Com o IPVA do carro e todos os documentos em dia, Jéssica viu o veículo da família ser levado depois que ela e o marido foram parados em uma blitz. Eles acharam que estava tudo certinho, mas de repente descobriram que havia um mandado de busca e apreensão do carro. O meu sogro tinha abrido uma empresa e colocou o nome do meu esposo como laranja. E aí não pagou o funcionário, o funcionário entrou na justiça. Aí foi atrás dos bens e conseguiu pegar o dele. Jéssica conta ainda que na época estava grávida do segundo filho. E sem entender nada, teve que voltar para casa sem o veículo que eles ainda estavam pagando. Voltou de Uber, chegou lá, não tinha dinheiro, chegou lá, a pessoa pagou para a gente. O carro da família foi financiado no nome do Vinícius. Segundo ele, o pai e um tio abriram uma empresa no Mato Grosso e usaram o nome dele no negócio. Meu pai tinha uma empresa de construção civil e ele pediu para usar o meu nome. Família, né? E ele tinha a sociedade com o meu tio. E não deram muito certo e ele desfez. Então ele tirou o meu nome do contrato e deixou só o meu tio. Só que nesse tempo o pessoal já tinha entrado com um processo trabalhista. Depois de 10 meses tentando provar que não tinha nada a ver com a empresa no Mato Grosso e juntando dinheiro para tentar reaver o carro, o Vinícius e a Jéssica foram até o pátio para buscar o veículo. Mas quando chegaram lá, se assustaram com o que encontraram. O som tinha roubado, minha correntinha de ouro que estava no banco, assim, na porta do carro não estava mais. Os brinquedos do meu filho mais velho não estavam mais. O óculos do meu esposo não estava mais. A caixinha eles deixaram, mas levou o óculos. O carro estava com as portas abertas, os vidros abertos, o porta-marro aberto, o estepe. Eu acredito que se a gente demora mais uns dois dias, tinha levado porque o estepe estava do lado. Esse vídeo feito pelo casal mostra como o carro estava. O carro todo aberto, roubado a paragem de som todinha, o carro todo aberto. Paguei seis mil para ficar para a retirada do pátio, que é seis mil reais. Olha a condição que o carro está. O Vinícius e a esposa trouxeram o veículo direto aqui para essa oficina, onde eles já gastaram quase mil e duzentos reais. E essa gastança não vai ficar por aí não, porque os mecânicos ainda estão avaliando para saber se o carro vai precisar de mais peças. A bateria, por exemplo, precisou ser trocada porque já não funcionava. E como o carro ficou durante praticamente dez meses no sol e chuva, eles também vão precisar polir o veículo. Ou seja, o Vinícius e a esposa vão continuar metendo a mão no bolso e gastando dinheiro. Esse advogado diz que é do Estado a obrigação de zelar pelo bem que foi apreendido. O advogado diz ainda que a família pode tentar recuperar o prejuízo pelos danos causados no carro. A família pode acionar o Estado a respeito disso daí e buscar essa responsabilidade, tendo em vista que deveria ter tido um maior cuidado e zelo com esse bem. Vinícius, que nunca teve problemas com a justiça, se emociona ao lembrar o quanto foi humilhado durante esses dez meses. Além do dinheiro gasto, o que mais o revoltou foi o descaso dos servidores onde o carro estava guardado. Eu quero o meu direito, eu vou atrás porque eu sei que eu tenho esse direito. Eu paguei seis mil para pegar meu carro todo destruído, furtado. Eu não aceito isso não e vou provar tudo isso.